O Domingo das Mães foi histórico em Maracassumé. Foi um dia de grandes conquistas e muita celebração. Pela manhã, a Prefeitura entregou o novo mercado municipal, reformado e ampliado, dando dignidade aos comerciantes e consumidores. O prédio recebeu o nome do Magarefe e ex-vereado Bernardo dos Santos Menezes. Foi um momento de muita emoção. Foi muito bom porque nós vivíamos ali nas banquinhas. Era muito complicado, muito difícil para a gente. Hoje, nós temos aqui um mercado lindo, bonito. E agradecer, em primeiro lugar, a Deus e o Prefeito Gal, fazer esse bom mercado para essa população toda de Maracassumé. Aqui nós precisávamos de mais de um prefeito assim. E o mercado está lindo, maravilhoso, lindo para todo mundo chegar, o pessoal de fora ver tudo bonito de Maracassumé. Também foi entregue uma van zero quilômetro, que servirá para levar os pacientes que fazem tratamento fora do domicílio. Hoje temos a primeira van da Secretaria de Saúde, que é nossa, é do nosso município, é do nosso povo. Parabéns Maracassumé, parabéns a todas as mães de Maracassumé. Parabéns Prefeito Tchugau por desenvolver esse trabalho brilhante, por continuar tendo compromisso e dignidade com o nosso povo. O Prefeito Tchugau entregou as barracas para a Feira do Produtor Rural. Hoje é um dia histórico, um dia muito feliz, onde a gente consegue ver a realização desse sonho, que era de fornecer aos nossos produtores locais um local mais digno. O nosso agradecimento a Deus e a essa gestão que tem amor ao próximo, que enxerga a necessidade do nosso povo e proporciona, né, dessa maneira, uma melhor qualidade de vida. A tarde aconteceu o maior show de prêmios da história para as mamães de Maracassumé, com uma carreta e um caminhão de prêmios. O sorteio de 5 mil reais em dinheiro e o bingão de uma moto zero quilômetro. Centenas de mamães conquistaram um presente e ficaram muito felizes. Sim, eu ganhei uma TV hoje, estou muito feliz por isso, no Dia das Mães. Agradeço muito a Deus, estou muito feliz, agradeço também ao Prefeito Tchugau. O evento contou com a presença do deputado federal Josimar Maranhãozinho, da deputada estadual Fabiana Vilar, do Prefeito Tchugau, a primeira-dama Daiane Lima, vereadores e secretários municipais. Uma festa maravilhosa, né, o nosso Prefeito está de parabéns, porque o Dando Suzano tem essa preocupação de estar fazendo essa linda festa para as nossas mamães maracassuméenses. E é isso, nós estamos de parabéns. Com toda certeza é mais um ano que o caos surpreende as mamães aqui de Maracassumé com essa premiação. É uma forma singela de homenagear e eu fico muito feliz em participar, em estar aqui presente e colaborar com essa festa. E dizer para as mamães maracassuméenses que podem contar com a deputada Fabiana, eu estarei sempre aqui presente, ao lado do nosso Prefeito, para trazer mais benefícios para a nossa cidade, para que a nossa cidade tenha saúde, educação, tenha qualidade de vida para as nossas crianças. Inicialmente eu não poderia deixar de parabenizar a administração do Tio Gal, esse Prefeito trabalhador, um Prefeito que já demonstrou que está na Prefeitura porque ama o povo de Maracassumé. E aqui está a demonstração do amor que ele tem pelas mães de Maracassumé. Eu quero aqui, antes de tudo, agradecer a Deus por essa data especial, agradecer ao nosso deputado Josmar, a nossa deputada Fabiana Bilar, por sempre estar aqui junto com a gente aqui em Maracassumé, uma data tão especial que é o Dia das Mães. Hoje começamos cedo, entregando a van, entregando o mercado, enfim, isso é uma gestão compromissada com o povo de Maracassumé. Eu só tenho que agradecer a população que esteve lá hoje para a gente e aqui nós estamos aqui fazendo esse sorteio, com o Vigo da Mota, com a presença deles dois, eu só tenho que me orgulhar e agradecer a Deus por tudo. Desejo toda a felicidade às mães de Maracassumé. Prefeitura de Maracassumé, administração prefeito Tiugau. Agora é a vez do povo.